Ontem nós tivemos uma audiência pública na Comissão de Administração Pública, eu tive a honra de poder presidi-la e entender melhor o que tem acontecido com os servidores da Justiça em Minas Gerais, que aliás recebem o 21º pior salário do Brasil, é o dos servidores da Justiça de Minas. Mais um título infelizmente negativo que Minas Gerais vem ganhando dentre tantos os outros. Mas eu dizia na reunião que isso também é fruto do chamado choque de gestão. O choque de gestão acaba atrapalhando o conjunto dos servidores, tanto do Poder Executivo, mas isso vai refletir no Poder Judiciário, no Poder Legislativo e assim vai. O choque de gestão virou, na verdade, um arrocho, em especial nas áreas em que os mais pobres necessitam dela. E assim também é na Justiça. E nós fomos ver que acontecem coisas que às vezes o próprio cidadão, o cidadão não sabe, não se dá conta. Fica-se uma imagem de que os servidores da Justiça são marajás, ganham muito. Essa ideia foi fixada pelo choque de gestão neoliberal. Antigamente tinha outro nome, né? Aí agora chama choque de gestão. Mas é a mesma onda neoliberal. Começou com o Paulo de Mérida, foi o Fernando Henrique Cardoso. E hoje o governo de Minas é um dos expoentes do neoliberalismo ainda no Brasil, embora seja um sistema em crise na Europa e nos Estados Unidos. Praticamente esse sistema neoliberal afundou. Mas aqui ainda existem os partidários do neoliberalismo e do choque de gestão. O governo de Minas é um deles, inaugurado pelo senador S. Neves, que inaugurou então essa ideia do choque de gestão, e que na época anunciava o déficit zero. Hoje nós sabemos que Minas está quebrada, né? O próprio governo de Minas confessou que está quebrada, não tem dinheiro para pagar, está atrás tentando diminuir juros, pegar dinheiro emprestado dos bancos, né? Como se diz, compra o almoço para pagar a janta. Então essa política continua e vai vendendo aos estatais. Então esse choque de gestão, que levou ao falso déficit zero, hoje caiu por terra, nós todos sabemos, o déficit zero é uma mentira, Minas está quebrada, Aécio quebrou Minas Gerais, e agora quer descontar nos servidores, mantendo o choque de gestão e a política de arrocho. Então todos sofrem com ela. Sofrem os servidores do executivo, do judiciário e assim vai. Então, Sr. Presidente, fazer com que haja uma revisão anual, que aliás é da própria Constituição, passa a ser um fator fundamental, então, a aprovação desse projeto para preservação do índice de reajustos servidores. Então eu queria encaminhar favorável, aproveitar para parabenizar os sindicatos, tanto o Sérgio Smig, o SINJUS, quanto o SINJUS, por essa luta que é mais do que justa. Encaminhar, Sr. Presidente.